Salve, salve rapaziada, turma aí pra iniciar mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo se inscrever no canal, fortalece nós, aí acabou de sair mais uma, jovem Dex, Jaya, Ale, Cris, bora ver como ficar no carro, sem mais delongas, sem o beat, mano, o nome da música é visão É aí, sexta-feira já, mano, podia estar de férias, né, mas tá bom, vamos pra caramba É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é E aí já foi rapidinho gostou assim já foi E aí fechou aí na moral curtiu se inscreve no canal mano fortalece nós aí e até o próximo vídeo de boa tá ligado é nóis